A registrar como óbitos por Covid pessoas que não morreram de Covid. Em causa parecem estar subsídios dados pelo Governo Federal, às Câmaras e aos Governos Estaduais por cada vítima do novo coronavírus. Como há dinheiro a ganhar se declararem óbitos por Covid, há médicos a registrar como morte por Covid óbitos que nada têm a ver com a pandemia, assim inflacionando o número de vítimas no país, como constatou o correspondente da RTP no Rio de Janeiro, Pedro Saguera. É cada vez maior o número de mortos por Covid-19 que não correspondem à verdade. Altair do Carmo é um deles. Foi sepultado este sábado com a indicação na certidão de óbito que uma das prováveis causas de morte foi Covid-19. A família indignada fala de uma mentira descarada. O problema que levou ele ao óbito foi choque séptico, pneumonia e suspeita, suspeita de Covid. Então a família se mostrou em indignação, já que ele tem dois exames lá e exame lá dizendo que ele não tem Covid, mas fomos informados que é protocolo do hospital. E botar, toda vez botar suspeita de Covid. Altair tinha 62 anos, há dois que lutava contra um cancro nos intestinos. fez três testes à Covid-19 nos últimos tempos, apresentando sempre resultados negativos. Agora só resta uma alternativa à família. Vamos entrar na justiça para que ele não vire uma estatística dizendo que de um caso que não existe, como nós temos conhecimento de outros, mas nós podemos comprovar o nosso e assim fazer um prevalecer o que é correto e é justo. A RTP confirmou junto de fonte oficial que por cada vítima mortal de Covid-19, os governos estaduais e as câmaras municipais no Brasil recebem uma verba de emergência do Estado Federal. Para o genro de Altair do Carmo, tudo não passa de um aproveitamento vergonhoso de uma pandemia que se transformou numa guerra política. A pandemia justifica então adquirirem patrimônios para os hospitais sem a necessidade de legalidade, de concorrências públicas e tudo mais. Assim os governos podem movimentar todo o erário, todos os...